Ora bem, eu hoje estou com vontade de comer algo doce que me vá deixar saciada e eu vou tentar inventar aqui um bolinho que eu já não como há muito tempo e me está mesmo a apetecer comer agora e o bolo que eu estou a falar é o bolo de noz Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e como prometido eu hoje trago-te a receita do bolo de noz que eu te mostrei no vídeo anterior então fica comigo até ao final vê a receita, é super simples, super fácil de fazer e super delicioso experimenta, depois deixa-me nos comentários se gostaste ou não deste fantástico bolo de noz firte Bora lá para a receita, anda comigo Vou começar por adicionar o novo Vou colocar 50 gramas de leite magro Uma rolinha de adoçante líquido que equivale mais ou menos a 5 gramas 60 gramas de farinha integral 30 gramas de farinha de aveia e eu normalmente não compro a farinha eu compro os flocos e trituro para dar ao mesmo é mais barato E como a aveia tem também bastante fibra assim como a farinha integral vai precisar de um pouco mais de líquido então eu vou colocar mais um pouco de leite aos poucos e depois eu deixo a quantidade certa aí no vídeo, ok? Deu no total 90 gramas de leite que é a mesma quantidade que leva de farinhas 60 de farinha integral mais 30 de farinha de aveia Vamos colocar também 20 gramas de noz triturado, mas grosseiramente para ficar ainda assim com pedacinhos não triturem completamente senão vira farinha para ajudar a ficar mais molhadinho porque este bolo é bom ligeiramente comido eu vou colocar um pouco de azeite 5 gramas deve ser o suficiente Se vocês quiserem podem colocar um pouco de canela na massa por fim vamos colocar o fermento mais ou menos umas 5 gramas de fermento e eu vou utilizar esta forma para o bolo porque não é muito grande não temos aqui muita massa mas é altinho o suficiente para que o bolo não saia da forma então vamos pegar na espátula mágica para finalizar vamos colocar pedaços de noz por cima só para enfeitar um bocadinho só para ficar mais bonito um bocadinho 5, 6 gramas é mais ou menos isso e agora levamos ao forno durante cerca de 10 minutinhos bonito ficou como puderam ver mais simples que isto não há muito rápido muito fácil e delicioso então experimenta faz a receita experimenta prova delicia-te faz para os teus amigos faz para a tua família mas não te esqueças de deixar cá nos comentários se está aprovado ou não porque assim eu sei se posso continuar a trazer as minhas receitinhas as minhas invenções cá para o canal não é? se vocês não aprovarem o que é que me adianta trazer as receitas para cá vocês não gostam? então é muito fácil façam a receita provem e deixem o feedback aqui nos comentários ok? espero que tenham gostado espero que gostem do bolo não se esqueçam dos comentários do feedback por hoje é tudo vemo-nos então no próximo vídeo tchau